De entregar o troféu, gente, de campeão, o representante do Monteirão, Langstein, quer fazer aqui um registro e agradecer a participação, não é, Langstein? Boa tarde a vocês todos, eu quero agradecer a coordenação do torneio e convidar a equipe de Barra de Santana, que para a gente é um grande prazer. Nós estivemos aqui desde há 40 anos atrás, em 1987, participando do primeiro torneio Zé Cabezera aqui. E nós temos, assim, uma ação que nós fizemos naquele futebol aqui, naquele torneio aqui, desculpe aí que eu estou muito emocionado, que foi um dos torneios mais bonitos da história do município de O Grande Boqueirão, onde Boqueirão era cinco distritos e a capital era Boqueirão. E nós chegamos aqui humildemente e levei o primeiro troféu, Zé Cabezera, e eu tive o prazer de ser o primeiro arquileiro do primeiro torneio Zé Cabezera. E depois tive o prazer de nós levarmos aqui, através do inesquecível, Edivaldo Gouveia, a equipe do São Paulo de Pedra d'Água, pela primeira vez pisou no gramado do estádio Amigão, com uma grande partida lá em Campina Grande, que Edivaldo Gouveia coroou a equipe aqui do São Paulo e o Madureiro de Barra de Santana. E quero só deixar para vocês aqui uma coisa muito importante para o povo de Pedra d'Água e de Caturité, meu amigo Valcésio. Você sabe que eu fui criador do primeiro campeonato municipal de Barra de Santana. E encontrei pessoas como você, que continuam nessa mesma luta, nesta mesma batalha. E isso quem ganha é a população do nosso querido município de Caturité. Porque o esporte para mim é tudo. Tudo o que eu sou na minha vida hoje, que representa o Barra de Santana, foi por causa do futebol. Certo, Valcésio? E é muito importante que você continue fazendo isso com pessoas como o Juarez aqui da Raide de Queimadas. E eu vou parar porque eu estou me emocionando muito. Fique com Deus e que Jesus continue nos abençoando. Muito obrigado. Pois é pessoal, esse é o bordo.